Moisés lembra de uma ordem especial de Deus, confeccionar uma arca para guardar dentro dela duas tábuas de pedra, escritas por Deus, contendo os mandamentos. Elas seriam uma constante lembrança de que Deus espera de nós uma vida pautada por princípios de seu próprio caráter. Após este episódio, Arão faleceu e foi sepultado em Mosera. Seu filho Eleazar tomou seu lugar como sacerdote. Nessa mesma época, a tribo de Levi foi escolhida para levar a arca da aliança do Senhor, o que era uma grande responsabilidade, mas também um grande privilégio. Mais uma vez, Deus lembra ao povo o que esperava dele que temesse ao Senhor, que andasse em seus caminhos, que o amasse, que o servisse de todo o coração. Além disso, que guardasse seus mandamentos e seus estatutos. Ao final do capítulo, Deus faz um resumo de seu caráter. Ele é poderoso, temível, não faz acepção de pessoas, não aceita suborno, faz justiça ao órfão e à viúva e também Ele ama o estrangeiro. Amigo e amiga, porque Deus é leal, fiel e cumpridor da aliança, espera que nós lhe sejamos igualmente fiéis, leais e cumpramos a nossa parte na aliança. E não precisamos fazer isso com as nossas forças, e sim com a força que Ele nos dá. Que o Pai Celestial abençoe você. O Pai Celestial abençoe você. O Pai Celestial abençoe você.